Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago mais um vídeo para a saga Qual é melhor? E hoje vamos falar sobre cereais. Então seja bem-vindo aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a esta saga de Qual é melhor? Como já viste pelo título, eu hoje trago então cereais. Eu já fiz esta saga para bebidas de aveia e também eogurtes proteicos de sabor. Saliento que são de sabor. Eu ainda não fiz sem sabor. Se quiseres um vídeo desses, deixem então nos comentários para eu saber. E nesta saga eu comparo basicamente preço, tabela nutricional, ingredientes e finalmente sabor. Por isso, podes ver os outros vídeos que eu vou deixar na descrição esses videozinhos que eu já fiz anteriormente. E hoje vamos falar então sobre cereais. Obviamente que eu não provei todos os cereais que são disponíveis no mercado. Eu provei alguns. Neste vídeo eu vou incluir então os que eu acho que são mais interessantes a nível de tabela nutricional e vou falar então sobre preço, sabor e também ingredientes para vos ajudar a fazerem melhores escolhas quando estiverem a comprar os vossos cereais para o pequeno almoço. Obviamente que não há mal nenhum em comer nas quicks, chocapix e tudo mais. Não há mal nenhum. Obviamente que se queremos ter uma alimentação mais saudável devemos evitar consumir com tanta regularidade esse tipo de produtos. Mas quero realçar que não é um produto proibido nem deve. Por isso é que eu trago então este vídeo para vos ajudar a fazerem melhores escolhas de cereais de pequeno almoço. Eu estou a apontar para ali porque eles estão todos aqui, mas vocês não veem. Mas pronto, estão aqui todos provei. Como habitual, eu falo do que eu acho pior até ao que eu acho melhor. Eu trago então o meu caderninho com as minhas notas todas. Eu gosto de anotar sempre tudo. Apesar de eu estar aqui ao lado, eu gosto de colocar por ordem dos que gosto menos até aos que gosto mais, na minha opinião. Ora bem, começando pela opção que eu achei pior de todos os que provei. Quero realçar que esta é a pior dos que provei para este vídeo. Não é a pior do mercado, nem em termos de tabela nutricional, nem em termos de sabor. Provavelmente... Já vão perceber. Mas para mim é sem dúvida o pior que provei. Não em termos de preço. E a tabela nutricional não é horrível. Mas o sabor disto é este Wesley do continente da Gama Equilíbrio. Isto sabe a edulcorante. Opa, eu entendo, queriam usar a edulcorante para a doçar. Não me avalia usar um bocadinho de mel que fazia o efeito. E isto sabe mesmo a edulcorante. Eu já provei stevia para ver o quão adoçava. Isto sabe a isso. É horrível. Digo-vos, eu provei e eu estou a comer basicamente um cereal com edulcorante. E é. Porque se formos a ver aqui, em termos de ingredientes tem 49% de flocos de aveia e logo a saída edulcorante. Isto sabe a flocos de aveia com edulcorante. Não aconselho nada. Em termos de tabela nutricional temos então por 100 gramas 417 calorias, 14 gramas de lípidos dos quais saturados 1,5 é sem dúvida o que tem mais calorias de todos os que estão aqui e também o que tem mais lípidos, não me engano. 68 gramas de hidratos dos quais açúcares 1,4. Ok, tem pouco açúcar, mas lá está. Eu preferia que tivesse mais um bocadinho de açúcar e fosse tipo mel ou açúcar mais normal do que isto, porque o sabor está intragável mesmo. 5,5 de fibra é dos que têm menos fibra, é dos que estão aqui também. 8 gramas de proteína é também dos que têm menos proteína. E finalmente 0,07 de sal. Estes cereais, apesar de não serem os piores que estão no mercado, não aconselho. Temos outras opções melhores aqui, vão ver. Só compensa em termos de preço, mas em termos de sabor, não. Digam-me nos comentários, se já provaram este Muesli, digam-me o que acharam. Eu pessoalmente também sabo-me a aveia com edulcorante. Prefiro não comer. Em seguida temos os cereais que eu gostei muito do sabor, mas peca um bocadinho em termos de preço. Por isso, temos estes Alpen, que não tem qualquer tipo de açúcar adicionado, nem é adoçado com edulcantes. Nos seus ingredientes podemos ver que tem 43% de trigo integral, 37% de flocos de aveia integral, 15% de passas uva, e é por isso que vai ter o tal açúcar, vai ter açúcar na tabela nutricional. Leite em pó magro, também tem um bocadinho de açúcar. Souro de leite em pó, lasca dos frutos de casca rija tostados, 2% avelãs e amêndoas. Finalmente, sal. Em termos de tabela nutricional temos então 369 calorias, 5,8 gramas de lípidos, os quais saturados, 0,9. 63 gramas de hidratos, os quais açúcares, 16, é o que tem mais açúcares de todos que estão aqui, dos que vou falar, e é por isso que está neste lugar, mas lá está. São açúcares normalmente presentes, dos ingredientes que têm. 8,3 de fibra, 12 gramas de proteína e finalmente 0,28 de sal. Em termos de sabor são muito agradáveis, mas também não é a minha opção favorita dos que provei, sem dúvida. Além disso, são um bocadinho caros, mas temos de ter em conta que são caros, mas isto tem muito a continuar aqui dentro. Em seguida temos então estes cereais que são uma novidade, são relativamente recentes, que são os All Brand Prebiotic. Eu recentemente vim pelo Instagram a falarem destes cereais, então eu fui investigar a tabela nutricional e tudo mais e, à última hora, consegui encontrá-los para trazer neste vídeo, já provei e gosto bastante do seu sabor. No entanto, peca no preço e por isso é que está neste lugar. O preço é terrível, digo. Isto tem 380 gramas e é 4,49 euros. Podem encontrar em promoção, mas isto é muito caro. É muito caro. Em termos de ingredientes, tem então 43% de cereais, que é a veia integral, cevada tofada, cereais com crontes, com farelo, com farelo de trigo, farinha de arroz, farinha de trigo, açúcar, porquê que tem duas vezes farinha de trigo? Açúcar, extrato de mal de cevada e sal. Fibra de raiz de chicória, óleo de girassol, glúten de trigo, xarope de arroz integral e está. Em termos de tabela nutricional, temos então 388 calorias, 12 gramas de lípidos dos coelhos saturados, 1,3, 45 gramas de hidratos dos coelhos açúcares, 4,9, 22 gramas de fibra, tem muita fibra, 14 gramas de proteína e finalmente 0,31 gramas de sal. São muito bons, são, mas em termos de preço são bastante caros, mas se estás à procura de um cereais muito ricos em fibra, sem dúvida que esta é a tua opção. Tem muita fibra, por 100 gramas, 22 gramas de fibra, tem bastante fibra. São muito bons em termos de sabor, mas em termos de preço peca e por isso é que está neste lugar. Em seguida temos então Moesley da Produs, eles têm vários Moesleys e eu tenho sempre a intenção em escolher Moesleys que não tenham açúcares adicionados na sua composição e este é um desses gizelos. É muito bom este Moesley, mesmo muito bom, tem um trago café e também um bocadinho de pites de chocolate, muito pequenininhas mesmo, muito pouca quantidade. Aliás, vamos a ver a tabela nutricional, tem aqui 391 calorias, 8,5 de lípidos dos coelhos naturados, 1,5, 62 gramas de hidratos dos coelhos açúcares, 2,9, 11 gramas de fibra e 11 gramas de proteína. E vamos ver aqui nos ingredientes que temos então. Flocos de trigo tostado, 47%, flocos de tritical integral, 29%, pedaços de amendoim tostado, 8%, pedaços de chocolate, que é 4%, só 4% é pedaços de chocolate, sementes de girassol, amêndoa laminada, pedaços de nozes pecan, trigo sacerrano torrado, nozes de cedro, grãos de café, grãos de quinoa, branca tofada e está. Não tem mais nada e podes ver que não tem açúcares adicionados, a não ser nos 4%, 4% de chocolate que tem neste coisa todo. Eu gosto bastante, não costumo usar tanto como cereais para pequeno almoço, tipo com bebida vegetal ou leite, whatever, uso mais para colocar por cima dos meus iagurtes, por isso acho também uma ótima opção, em termos de sabor são muito agradáveis, mas tem muito pouco sabor, porque não tem qualquer tipo, nem sequer tem decorante, podem ver que não tem decorante nem açúcar, nem mel, nem nada assim. Estás à procura de um topping para colocar em cima do iogurte e tudo mais, sem dúvida que é uma ótima escolha. Já devia estar a pensar que o Itabix tinha que estar nesta lista e obviamente que está, apesar de ter açúcar adicionado na sua lista de ingredientes, vão ver que é em pouquíssima quantidade. E então trago o Itabix, obviamente que é uma ótima opção de cereais para pequeno almoço e vêm assim bolachinhas, deixa-me mostrar-vos, a ver se não sujo isto tudo. São diferentes, não são os típicos cereais, vêm assim estas bolachinhas, estão a ver? Em termos de sabor são muito agradáveis, nota-se que tem pouco açúcar, lá está. Apesar de ter açúcar na composição é muito pouca quantidade, vamos ver aqui na lista de ingredientes. Trigo interno, eu estou a ver se pegou, não estou? Estou. Trigo integral 95%, a seguir, extrato de cevada, maltada, açúcar, sal, niacina, ferro, riboflavina, tiamina, ácido fólico. Podemos ver também na tabela nutricional que por 100 gramas tem então 362 calorias, 2 gramas de lípidos escóis saturados, 0,6, 69 gramas de hidratos escóis açúcares, 4,2, estão a ver? 10 gramas de fibra, 12 gramas de proteína e finalmente 0,28 de sal. Estes cereais são mesmo muito bons, também não é algo que eu consuma tanto com leite com cereais, depende muito, eu normalmente costumo fazer mais papas com isto, gosto bastante porque lá está, isto se faz-se mesmo muito bem. Na minha opinião são também uma ótima opção, pecam um bocadinho no seu preço, mas de vez em quando costumam estar em promoção, por isso compensa nessas alturas, aproveitem para ir lá buscar os Vitabix, porque são muito bons, ainda não provei os ricos em proteína e não sei se valerá a pena, honestamente, se provaste deixa nos comentários a tua opinião para eu saber também o que é que achas, mas eu decidi então trazer estes que são os originais, que têm muito pouco açúcar, como podes ver, por 100 gramas e eu acho que são uma ótima opção para o vosso pequeno almoço ou lanche, whatever, é como preferires. Outra novidade, são os cereais da aveia, muitos de vocês têm ouvido falar provavelmente pelo Instagram, também ouvi, tal como os prebióticos, Vitabix já ouvi há muito tempo, não é? Já não é novidade, mas pronto, estes cereais da aveia são uma novidade e são muito bons mesmo, em termos de sabor, sem dúvida, são impecáveis. Peca um bocadinho mais uma vez no preço, os cereais que não são de marca branca são sempre mais carinhos, bem mais carinhos, o que é pena, porque em termos de sabor isto está impecável, eu gostei mesmo muito destes cereais, sem dúvida. Em termos de ingredientes também parece-me bastante interessante, tem então farinha de aveia integral, 90%, 9%, mais ou menos 91%, tem açúcar, tem logo a seguir, mas lá está, 91% é aveia. Amido de trigo, carbonato de cálcio, sal, xarope de açúcar invertido, regulador de acidez, no laço, no laço, óleo de gassol, antioxidante, ferro, vitamina C, niacinina, ácido, pronto, isto já é só vitamina e tudo mais. Na sua tabela nutricional, por 100 gramas, tem então 381 calorias, 6,3 de lípidos, dos quais saturados 1,3, 65,7 de hidratos, dos quais açúcares 9 gramas, são dos que têm mais açúcares, sim, lá está, 10,3 de fibra, 10,4 de proteína e finalmente 0,70 de sal. Em termos de sabor, gosto mesmo muito destes cereais, é por isso é que está neste lugar, apesar de ter açúcar adicionado, está neste lugar porque são dos que eu mais gostei em termos de sabor, sem dúvida. Se estás habituada a comer os sírios normal, não é igual, é parecido, mas é bem menos doce e até a goma à volta, não tem aquela goma à volta que os sírios originais têm, que são muito bons, mas estes são menos doces e lá está, têm muito menos açúcar, mas são muito bons, eu gostei mesmo muito. Muitos de vocês, por acaso, falaram-me muito bem destes cereais, mandaram-me mensagem a perguntar, provaste os ovos sírios da veia e tudo mais? Eu na altura não me tinha provado, mas finalmente provei para trazer este vídeo, eu tinha que trazer, eu tive mesmo sorte de ter planeado este vídeo e entretanto ter saído coisinhas novas para trazer para este vídeo, senão eu tinha só para aí 5 cereais, digo-vos já. Anyway, estes cereais são, sem dúvida, dos meus preferidos no mercado atualmente e se não conheces, ficas então a conhecer esta novidade, novidade das sírios, a veia. Vamos então para o top 3, estes são cereais incríveis em termos de tabela nutricional, digo-vos já, e em termos de sabor. E obviamente que são de marca branca, porque os que não são de marca branca são sempre para cima dos 2, 3€. Por isso, vamos então ao terceiro lugar, que são então os Cornflakes do continente 0% de açúcar adicionados. Estes Cornflakes são incríveis, também existe da marca nacional, eu não mencionei aqui anteriormente porque Cornflakes existe de várias marcas. Algumas têm açúcar adicionado, outros não têm, inclusive estes do continente e também os da nacional também têm um, eu posso deixar aqui foto, 0% de açúcar adicionado. Estes Cornflakes, em termos de ingredientes, podemos ver aqui, tem 97% milho, depois sal, extrato de mal de cevada, emulsionante, antioxidante, os nomes, vitaminas, riboflavina, pronto, agora tem vitaminas e tudo mais. Em termos de tabela nutricional, tem então 380 calorias, 1 grama de lípidos, os quais saturados, 0,6, 84 gramas de hidratos, os quais açúcares, 0,8, 2,8 gramas de fibra, tem muito menos fibra do que todos que mencionei aqui, infelizmente, mas pronto, em termos de preço compensa e lá está, não têm açúcares adicionados. 7,3 gramas de proteínas e finalmente 1,6 gramas de sal. É sem dúvida o que tem mais sal, mas também viram, está em segundo lugar logo a seguir. No entanto, em termos de sabor são muito bons mesmo, em termos de preço também é um dos melhores que estão aqui sem dúvida e em termos de tabela nutricional parece-me dos mais interessantes e por isso é que está em terceiro lugar. Em segundo lugar não vai ser novidade, tenho a certeza que não vai ser novidade aqui porque quem vê os meus vídeos do Mercadona vai conhecer o primeiro e o segundo lugar. E em segundo lugar temos então este Cereais Pelta 0% açúcares adicionados, não ganha em termos de sabor, apenas, apenas porque não são tão doces, mas em termos de tabela nutricional é o melhor que vais encontrar no mercado em termos de tabela nutricional e em termos de ingredientes, sem dúvida. Farinha de espelta integral 97,2%, farinha de mal de cevada e sal. Não também nada, como podem ver. Em termos de ingredientes e tabela nutricional, sem dúvida que estes são os melhores cereais que eu encontrei no mercado em geral, obviamente que aqui não incluo bolachas ou tostas e assim. Pronto, estamos a falar aqui de cereais e do que eu conheço, ok? Se houver melhores, digam-me nos comentários, por favor, para ajudar outras pessoas, ok? Mas no que eu encontrei, sem dúvida que este é dos melhores. Só não ganha pelo sabor, digo. O sabor é a tostinhas, mas com bebida da aveia, por exemplo, eu tenho comida às vezes à noite, porque eu sou essa golosa, sabe muito bem porque a bebida da aveia é bastante docinha e isto na bebida da aveia fica impecável. Por isso, acho que o meu conselho, se quiserem experimentar, têm aqui uns cereais muito bons, muito bons mesmo em termos de ingredientes com bebida da aveia sem açúcares adicionados, mas que é naturalmente doce, se não for tirada o açúcar, como no caso da bebida da aveia da Alpro, vejam o vídeo, o vídeo em que compara bebidas da aveia, lá expliquei tudo. Mas, opa, fica então o meu conselho, porque isto é maravilhoso. Em termos de tabela nutricional, temos então 64 calorias, 2,7 de lípidos com açúcares 0,2, 63 gramas de hidratos com açúcares 1,9, 8,8 de fibra, 14,6 de proteína e finalmente 0,78 gramas de sal. Então, experimentem, digam-me o que acham, a sério, eu acho que vão gostar mesmo muito desta opção, porque... por motivos óbvios, não é? E finalmente, o primeiro lugar, tentei. Temos aqui então os cereais, mais uma vez, do Mercadona, 0% açúcares adicionados. Obviamente que este já não tem uma lista de ingredientes tão agradável como o anterior e por isso é que, opa, eu coloco em primeiro e segundo lugar, mas é aquela cena. Um ganha em termos de ingredientes e tabela nutricional, outro ganha em termos de sabor, que é este. Este, em termos de sabor, é... eu não tenho explicações. Estes cereais são fantásticos mesmo. E podemos ver aqui os ingredientes. 76% são cereais, tem integral, arroz e depois é edulcorante. Mas lá está, não é 46% ou ou quanto é que era do Mwesley e o resto é edulcorante. Isto não tem sabor a edulcorante, ok? Isto sabe basicamente aos fitness da... aqueles fitness, Kellogg's Fitness. É muito idêntico a esses, são muito bons mesmo. Extrato de mal de cevada e sal. Ok, não tem mais nada. Pronto, tem muitos poucos ingredientes, como podem ver. Obviamente que tem menos porcentagem de cereais e o resto é edulcorante e tudo mais. Mas em termos de tabela nutricional podemos ver aqui. 364 calorias, 1,7 lípidos, os cois saturados, 0,3. 76 gramas de hidratos, os cois açúcares, 1,3. 7,2 gramas de fibra, 9,6 gramas de proteína e finalmente 1,15 gramas de sal. Bem, eu espero que tenham gostado deste vídeo e que vos tenha ajudado a conhecer novos cereais caso não conheciam ou a saber que certos cereais, afinal, até podem ser boas opções para o vosso pequeno almoço, lanche, whatever, como quiserem. Por isso, espero que o vídeo seja útil e que vos ajude acima de tudo, que essa é a minha intenção com estes vídeos, do qual é melhor. Se tivés alguma ideia de produto para esta saga, podes deixar nos comentários que eu vejo sempre tudo. E pronto, este foi o vídeo. Se gostaste, não se esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal se és novo aqui e gostas, claro, do meu conteúdo e também de me seguir no Instagram. E eu vejo-vos então no próximo vídeo.